Fala galera do canal Brincando e Fazendinha de Volta com vocês aqui mostrando a mais um vídeo galera E no nosso vídeo de hoje né, a pedido do nosso amigo Pedro né Que nos pediu aí pra gente tá gravando aí um vídeo de rodeio A gente fazia um rodeio né, a gente fazia um treinamento de rodeio aqui A gente pegou aqui 5 boizinhos né, vai tá botando pra treinar aqui na nossa arena A gente reformou ela e tá fazendo ela totalmente reformada O nosso peão já tá pronto aí né, tá montado já no tour aí E nós vamos agora, mostra pra vocês aqui a outra boiada aqui ó Como é que tá aí a nossa boiada aí ó A gente fez um improvisado né, o nosso curral não tá nem pronto O nosso cavaleiro aí ó, o índio né, o índio cavaleiro E aí a gente fez né, aqui, o nosso corredorzinho do gato tá aí ó Pra gente tá botando galera, o nosso estouro Que o nosso rodeio, nossa pista de rodeio tá sem curral Olha como você vê aí ó, o nosso curral aí, como é que tá aí ó Tá sem arame, então a gente ainda não podia botar o gato dele Nosso caminhão boiadeiro, trouxe os nossos boi Eu não quis mostrar pra vocês os bois vindo por conta pra não ficar muito comprido Aqui é o nosso embarcador Tá até mole as estacas, choveu muito ontem Aí a gente botou uma areazinha também aqui na pista Então é isso aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, siga o meu canal E vambora pro pega, moçada E aí galera, esse aí é o nosso novo patrocínio aqui também No nosso canal aí ó, Fazenda Boi Forte Aí nos adesivando e vambora, vambora E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí